Olá meninas e meninos que acompanham o canal Gente, no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um vlog do meu fim de semana E hoje estamos indo fazer o que? Jogar futebol, não eu, mas meu esposo Hoje é sexta-feira, acho que é dia 26 Hoje é dia 26, né? 26? Acho que é, vou colocar aqui a data certa E hoje meu esposo vai jogar futebol e eu decidi gravar pra vocês o meu fim de semana Amanhã a gente vai fazer uma coisinha legal pra comer, vou chamar meus pais aqui Eles vão me ajudar no próximo diário de decoração do escritório, do cantinho E vocês vão ver na próxima semana Então é isso gente, quando eu chegar lá no campo de futebol, eu mostro mais pra vocês As habilidades do meu esposo no futebol Tá enferrujado, né amor? Muito tempo que ele não joga futebol E eu tô lá com um torcido, eu e minha cunhada Gente, minha esposa já tá ali, a de chateira laranja O pessoal tá aqui, ó, treinando Todo mundo aqui, gente Já cheguei aqui, pessoal O pessoal tá treinando aqui pra jogar, ó Então vou assistir, gente Vai começar agora o jogo de futebol Vamos ver se meu esposo vai fazer um gol pra mim Vamos ficar aqui de camarote, né Cunha? Aqui, ó Aqui, ó, sentadinha aqui, ó Olhando Boa tarde, gente! Hoje já é o outro dia Eu acho que quando eu cheguei Eu nem gravei pra vocês, né? Eu gravei lá no futebol Foi super legal, só que Não ganhamos o jogo Mas ok! Hoje nós vamos fazer um rodízio de pizza E minha mãe e meu pai tão vindo aqui Colocar a prateleira lá no escritório No cantinho E a gente vai aproveitar e fazer um lanchinho aqui Comer uma pizza Comprar aquelas pizzas semi-prontas, sabe? Assim, olha Vamos fazer Pra comer, gente Tô com fome Gente, meus pais já chegaram aqui Meu pai Tá aqui jogando no sofá Vendo série Minha mãe está aqui me ajudando Mãe dá oi Cortando cebola Vamos fazer a pizza Eu já coloquei as coisas ali na mesa Tô gravando pra vocês Tudinho Tá aqui, olha Que delícia Mãe dá oi Tudinho Um já tá pronto Olha que delícia Agora é só esperar os outros Agora vamos fazer mais pizza Já comemos muito, gente Vocês não tem noção A gente tá com a barriga cheia, né, mãe? Tá com cheia disso E agora a gente já vai começar a botar a prateleira ali E, gente, vocês só vão ver no vídeo de decoração Vai sair essa semana Não sei se vai sair antes desse vlog ou depois Acho que vai sair depois Então fiquem ligadinhas Já se inscrevam aqui no canal Pra você não perder o vídeo, hein? Olha o que eu fiz na sobrancelha Fiz rena de novo E eu espero que dê certo, né? Eu usei mesmo Eu vou deixar mais tempo Acabei de fazer fiz na minha mãe também E, gente, já fizemos lá o cantinho Tá super fofo E vocês vão acompanhando o vídeo de decoração Tá muito fofo Meus pais acabaram de ir embora, gente Colocamos lá a prateleira Tá ficando muito legal, gente Agora eu vou tomar um banho Já tô morta de cansado E amanhã a gente vai colocar o papel de parede Na parte do home office Vai ficar muito lindo Gente, tá muito lindo o cantinho Já são... Vai dar... São 10 horas da noite por aí Eles foram agora pra casa Eu vou tomar um banho, gente Pra descansar Gente, agora vamos comer um pouquinho Jantar, né? Vamos comer uma saladinha de tomate Arroz e um bifinho Bom dia, gente Hoje já é domingo, dia 28 E eu acabei de fazer café E nós vamos comer pizzazinha Sobrou queijo de ontem Arriscamos deixar fora da geladeira Aqui em casa Deu certo Não estragou Então a gente fez mais uma pizzazinha Eu fiz duas Uma pra mim e uma pra minha esposa E agora a gente vai tomar café Acabei de acordar Olha que delícia, gente Eu coloquei presunto, mussarela e requeijão O meu eu coloquei mais orégano Minha esposa não gosta muito E também fiz café, gente Bom dia Bom dia Já tomou seu café da manhã? Você já tomou seu café da manhã, neném? Coisa linda O que que é isso, filha? Até você quer jogar GTA? É? Quem foi? Alô, pessoal? Cachorres? Vou preparar comida Já falou na minha sogra Pegar um franguinho Vou preparar o almoço Depois vamos assistir uma sériezinha E depois eu vou continuar o diário de decoração Que hoje nós vamos colocar o papel de paredes Gente, tá ficando uma gracinha Eu não faço mais sobre vocês ainda Então já tô descongelando o franguinho ali Mais um minutinho Ontem à noite eu fiz arroz E, gente, vocês não sabem o que que aconteceu A frigideira com óleo caiu aqui Ai, que raiva Eu tinha acabado de limpar o fogão Já aconteceu isso com vocês também? Gente, tinha acabado de limpar o fogão Fui levantar a frigideira e assim ela tombou Ai, que raiva, gente Gente, olha o que que eu fiz ontem Um suquinho de casca de abacaxi Que delícia, gente Vocês já provaram? É uma delícia Tô aqui, ó Vou tomar com gelo E tô fazendo franguinho aqui, ó Com manteiga Teve uma vez eu postei lá no Instagram Perguntando se vocês já provaram Suco de casca de abacaxi, gente É uma delícia Muita gente falou que não conhecia Ferve a casca do abacaxi e coloca açúcar, gente É uma delícia Mozão vai colocar mel, gente Ai, que delícia Gente, vocês me perguntam por que a gente não come feijão Mas a gente come sim A gente está aí nesses potinhos aqui, ó Na verdade só meu esposo come Eu não gosto muito de feijão temperado Então a gente traz uns potinhos lá da minha sogra E é só colocar no prato Eu não sou fã de feijão temperado, não Eu como feijão quando eu acabo de fazer, sabe Com linguiça, bacon, salgados Aquele salgado parece uma feijoada, meu feijão Então eu gosto de comer assim Feijão sem tempero Porque ele já está temperado com os salgados, né Meu esposo já gosta com hálito Aí ele pega lá na mãe dele Então a gente come feijão sim, gente Só que a gente às vezes não mostra Oi, gente Vocês estão me vendo? Acabou a luz? Estava colocando os papéis de parede E acaba a água, gente Como só choveu Eu vou tomar banho de paúde Esquentei a água Quentinha Vou tomar banho de baúde É o que resta Bom dia, gente Ontem com a luz, né Como eu mostrei pra vocês, gente Foi horrível Acabou a luz sete e pouca da noite E só voltou hoje de manhã Eu acho que era oito horas Nove horas Alguma coisa assim E a primeira coisa que eu fiz Quando a luz voltou Foi colocar o celular pra carregar Já coloquei O celular tinha zerado totalmente Do mesmo que fosse aquela hora Que eu gravei pra vocês Estava cinco por cento E o meu estava vinte Eu tentei economizar a bateria do meu Pra de vez em quando olhar a hora Porque a gente ficou sem noção De saber que horas Pra vocês terem noção A gente tava achando que tava meio cedo, né Quando a gente foi jantar Era duas horas da manhã A gente não tinha noção do tempo Eu acordei três e pouca da manhã Liguei o celular Tava três e pouca E desliguei Porque tava um por cento E depois eu acordei Oito e cinquenta, gente E voltou a luz Eu acho que era nove E pouquinha Então é isso Vou finalizar o vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar o nosso dia Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu gostei Clica bastante aí Que ajuda muito Na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra participar dessa grande família Me sigam lá nas redes sociais Que é tudo Lidiane Piccolo Que eu vou deixar por aqui Eu já estou editando esse vídeo Aqui pelo celular Então sigam lá nas redes sociais, gente Porque sempre que acontece Alguma coisinha Eu falo lá pra vocês Quando acabou a luz Eu postei uns stories Falando que tinha acabado a luz Talvez não ia dar tempo De postar vídeo Meio dia e quinze Mas graças a Deus Deu certo Tô até editando pelo celular agora Então é isso Me sigam lá nas redes sociais Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau